Este no aeroporto de Maceió, o avião que conduz o presidente da república para sua visita a Alagoas. O mundo oficial alagoano recebe o chefe do governo com o governador Muniz Falcão à frente. O senhor Juscelino Kubitschek é saudado pelo povo que dá as boas-vindas ao presidente da república. No salão nobre da faculdade de direito de Alagoas, perante numerosa assistência, o senhor Juscelino Kubitschek, após ser saudado pelo reitor da universidade local, recebe as insígnias de doutor honoris causa em medicina e em direito, títulos que a congregação da universidade otorgou ao ilustre homem público numa demonstração de apreço à obra que vem realizando. O presidente da república encerrando a solenidade lê importante discurso.